Oi Tata, eu aqui ó, na tua casa, contigo ainda, ó, vim aqui fazer uma visita, ó, vou te mostrar quem é que tô ouvindo aqui. Oi Black, olha a Tata Black, Mimi lá no cantinho. Vai a Juju, Juju, ô Juju, e Dona Regina, olha a Dona Regina, vai Dona Regina, fala alguma coisa pra Tassila. Olha o olho dela, enchendo de lágrimas, eu vou chorar também com a senhora aqui, viu? É um carinho, uma saudade, né? Tá eu e ela aqui, Tassila, chorando. A saudade, ó, bichinho. Tchau, Tassila.